No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 22 de novembro de 2018. E hoje é o Dia do Músico. E aniversário de Niterói, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, que completa 445 anos. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Metrorio lança cartão com recarga online. Prefeitura do Rio de Janeiro limita quantidades de camelôs que vão trabalhar no calçadão de Bangu. Brasil autoriza 25 mil imigrantes a trabalhar no país no último ano. Tribunal de Contas da União aponta 38 órgãos federais com risco de sofrer fraude e corrupção. Polônia recua em reforma do Judiciário após pressão da União Europeia. Relatório afirma que emissão de gás carbônico atingiu recorde em 2017. Grande Jornal Rio Notícias. Já começaram os testes dinâmicos para preparar a operação da linha 3 no sistema do VLT Carioca. A nova linha vai ligar a Central do Brasil ao aeroporto Santos Dumont, pela Avenida Marechal Floriano e Avenida Rio Branco, com intervalos de 7 minutos entre trens. Vão ser três novas paradas e trechos compartilhados com as linhas 1 e 2, o que permite a redução de intervalos para 3 minutos e meio na região da Central e na Avenida Rio Branco. No momento, os testes sem passageiros são concentrados na Avenida Marechal Floriano, entre a área do Palácio de Itamaraty e a Igreja de Santa Rita. Como em todas as fases pré-operacionais, a concessionária do VLT Carioca vai conduzir a progressão das movimentações de forma gradual. Os servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas que nasceram em novembro têm até amanhã para realizar o recenseamento obrigatório, coordenado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento e pelo Rio Previdência. Quem não fizer o recenseamento pode ter o pagamento suspenso. A atualização do cadastro pode ser feita em qualquer agência do Bradesco, no país, até esta sexta-feira. E o recenseamento é uma medida do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio e tem como objetivo promover a melhoria da base de dados da Folha de Pagamento do Funcionalismo. A atualização cadastral obrigatória é destinada aos servidores do Poder Executivo. O metrô Rio vai lançar no próximo sábado um cartão pré-pago com recarga online. Batizado com o nome de Giro, o cartão, que vai custar R$ 3,00, vai oferecer ainda descontos em estabelecimentos comerciais, viagens de Uber e até no aluguel de bicicletas da cidade. Ele também vai permitir que os usuários recuperem os créditos em caso de roubo ou perda do cartão. Segundo a concessionária, a primeira recarga deve ser no mínimo R$ 5,00. E na primeira compra online, o usuário ganha uma passagem de cortesia. As recargas podem ser feitas nas próprias estações, pelo site do metrô Rio ou pelo aplicativo Metrofácil. O antigo cartão pré-pago do metrô Rio vai parar de ser vendido nas bilheterias, mas os clientes que possuírem o cartão pré-pago azul ainda vão poder usá-los. E depois de retirar todos os camelôs que atuavam no calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio, a Prefeitura publicou as novas regras para o comércio ambulante no local. Vão ser permitidas somente 180 bancas padronizadas. A região administrativa do bairro informou que antes havia mais de 500 ambulantes no local. E agora, os camelôs precisam estar cadastrados no programa ambulante legal e só vão poder comercializar mercadorias que tiverem notas fiscais. As bancas padronizadas vão ser distribuídas ao longo das avenidas. Ministro Ari Franco e Cônigo de Vasconcemblos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O festival Lollapalooza já divulgou todas as apresentações que vão acontecer entre os dias 5, 6 e 7. De abril do ano que vem. No Lollapalooza, as atrações divulgadas foram as bandas 21 Pilots, Arctic Monks, Snow Patrol e os cantores Sam Smith, Kendrick Lamar e dentre outros artistas. Para conferir toda a programação, basta acessar ao site do evento. Esta vai ser a 8ª edição do Lollapalooza no Brasil. As vendas de ingresso para o público começou no dia 29 de setembro. A Areninha Carioca Gilberto Gil em Realengo oferece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da manhã, aulas gratuitas de ginástica para a terceira idade. Voltada a participantes com mais de 60 anos, a atividade acontece três vezes na semana com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e amplitude de movimentos aos alunos. Para outras informações, basta ligar para o telefone 3462 0774. A Areninha de Realengo fica na Avenida Marechal Fontenelle, número 5000. Foram prorrogadas as inscrições para o concurso que vai eleger a Corte Real do Carnaval Carioca de 2019. Agora os candidatos ao posto de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval tem até o dia 30 de novembro para comparecer à sede da RioTour com a documentação necessária. A inscrição é gratuita e pode ser feita das 10 da manhã às 5 da tarde. A RioTour fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Está em cartaz a exposição Constelações, o retrato nas coleções do Museu de Arte Moderna do Rio, Com obras do acervo do museu, a mostra investiga dois importantes gêneros da arte, o retrato e a paisagem. O público vai ver mais de 200 trabalhos de cerca de 140 artistas brasileiros e estrangeiros que abordam os temas em pintura, objetos, vídeos, desenhos, instalações, fotografias, gravuras e esculturas. O ingresso custa R$ 14,00. O museu fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, agora na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O plenário do Senado conclui a votação das emendas do projeto de lei que direitos e deveres das partes, nos casos de rescisão de contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação imobiliária ou loteamento. O texto aprovado mantém a previsão de que as construtoras fiquem com até 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência da compra. Como houve alterações, o projeto vai voltar agora para a Câmara dos Deputados. Uma das emendas aprovadas obriga os contratos a apresentarem um quadro resumo com as condições das negociações, que deve ter informações como preço, taxa de corretagem, forma de pagamento, índice de correção monetária, taxa de juros e as consequências da rescisão do contrato. E um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes, Logistas e Serviços de Proteção ao Crédito indica que 23% dos trabalhadores que vão receber o 13º salário nesse final de ano vão usar parte do dinheiro para comprar presentes de Natal. Outros 27% dos trabalhadores pretendem poupar ou investir o valor recebido, enquanto 17% pretendem utilizar o dinheiro extra para quitar dívidas em atraso. A pesquisa feita nas 27 capitais do Brasil, com 760 pessoas, revelou que 16% vão gastar o 13º salário durante as festividades de Natal e o Ano Novo. E 13% vão pagar despesas essenciais da casa, como as contas de água e luz. Para 11%, a alternativa é o uso do recurso para o pagamento de tributos e impostos típicos de início de ano, como o IPTU e o IPVA. Em 2017, mais de 25 mil autorizações de trabalho a estrangeiros foram concedidas pelo governo brasileiro. Os estrangeiros com maior inserção no mercado de trabalho brasileiro foram oriundos dos Estados Unidos, com quase 20% das permissões fornecidas. Contudo, nascidos em outros países não ultrapassam 1% do contingente de pessoas empregadas no país. As informações estão no relatório anual, divulgado pelo Observatório das Migrações Internacionais. O documento mapeia as autorizações para a ocupação de vagas formais, as estatísticas da realidade laboral de pessoas de fora, atuando no país, e tendências da presença de estrangeiros nos diversos setores econômicos brasileiros. Um levantamento inédito feito pelo Tribunal de Contas da União aponta que 38 órgãos e entidades com alto poder econômico no governo federal possuem fragilidades nos controles em escala que considera alta e muito alta. Juntas, as unidades somam um orçamento anual de R$ 216 bilhões, e o mapeamento foi feito com auditoria junto a 287 órgãos do Poder Executivo, inclusive empresas estatais, para avaliar a exposição a riscos de desvios e também corrupção. A classificação pondera fatores de riscos, com índices de robustez dos controles. O TCU critica ausências generalizadas de critérios mínimos e objetivos para indicação de dirigentes dos órgãos públicos e também aponta que as estatais de maior poder econômico pouco avançaram no estabelecimento de modelo de dados abertos, de transparência e também de prestação de contas. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. Olha que legal. A plataforma digital YouTube começou a disponibilizar alguns filmes gratuitos para os seus usuários. O único preço pago são alguns minutos de anúncios antes do longa começar, algo feito em parceria com uma outra empresa. Dentre os títulos disponíveis estão O Exterminador do Futuro, Legalmente Loura, Rock, Um Lutador e o Agente Tim. Mais títulos vão ser adicionados aos poucos. No entanto, vale lembrar que esse lançamento não está disponível para o Brasil. Pouco se fala ainda da internet de rede 5G e se depender dos pesquisadores chineses, pode existir outra espécie de rede em pouco tempo. Conceitos sobre a sexta geração da tecnologia móvel já estão começando a ser exploradas pela China, em um momento em que o país ainda está promovendo a comercialização da rede móvel da quinta geração. A China estima que, de maneira formal, o projeto vai ter início com uma pesquisa e em desenvolvimento em 2020, com o objetivo de comercializar em 2030. Já o WhatsApp lançou há poucas semanas a possibilidade de incluir as chamadas figurinhas, ou stickers, nas mensagens de texto no aplicativo. Além disso, a outra novidade foi criar realmente uma figurinha, mas que estava disponível somente para o Android. Agora, as pessoas que têm os celulares da Apple vão poder criar os adesivos por meio do aplicativo WStick. A ferramenta é útil, pois permite ao usuário usar a imaginação e desenvolver maneiras originais de se expressar pela rede social. Já sobre a última novidade, um aplicativo criado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão realizou mais de 300 mil vistorias em prédios públicos. Chamado de Sigelo Combate a Aedes, a ferramenta foi lançada em 2017 e já identificou mais de 8 mil focos do mosquito Aedes aegypti. O inseto é transmissor da dengue, zika e chikungunya. O desenvolvimento do programa teve uma parceria com o Instituto Alberto Luiz Coimbra e Engenharia, ambos vinculados à UFRJ. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8104 para compra, R$ 3,8117 para venda. E ouro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3453 para compra, R$ 4,3478 para venda. E o valor do salário mínimo, R$ 954,00. A inflação de outubro medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,89% e a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A presidente da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, Maria Espinosa, defendeu um acordo para assegurar aos imigrantes os direitos salvaguardados. Preocupada com as decisões de determinados países em se retirar do Pacto de Migração Global das Nações Unidas, ela fez a proposta. A reação acontece no momento em que líderes europeus e norte-americanos estabelecem uma série de restrições ao ingresso de imigrantes nos seus territórios. Esta medida agrava a situação de vulnerabilidade daqueles que buscam escapar das condições impróprias em seus países e na tentativa de melhor qualidade de vida. E a capital argentina, Buenos Aires, prepara-se para receber a cúpula do grupo que reúne as maiores economias mundiais, além de organizações internacionais e empresas, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Haverá três anéis de segurança em volta do Costa Salgueiro, prédio que receberá as reuniões. O G20 deve trazer mais de 10 mil pessoas para a cidade, entre delegações de governos, funcionários, empresários, representantes de entidades internacionais, governamentais e jornalistas. As delegações dos Estados Unidos, China e da Rússia são as mais numerosas, com cerca de mil seguranças cada uma. Desse número, por volta de 100 profissionais acompanharão todos os passos dos chefes de Estado, enquanto os demais vão permanecer nos locais de alojamento. A Polônia cedeu à pressão europeia e voltou atrás nesta quarta-feira em um dos itens mais controversos da reforma do Judiciário, que o Partido Governista, Lei e Justiça, vem promovendo nos últimos meses. A diminuição da idade de aposentadoria compulsória para integrantes da Suprema Corte. O Parlamento do País aprovou uma lei que prevê a readmissão no serviço público dos juízes forçados a deixar a função em julho passado, quando a medida entrou em vigor e atingiu mais de 20 magistrados, incluindo a presidente. A primeira parte de sua fala se refere a uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça, que, acionado pela Comissão Europeia, havia determinado em outubro a suspensão imediata da reforma empreendida pelo governo e proibido que juízes, substitutos, fossem nomeados para as vagas dos dispensados. A quantidade de gás carbono na atmosfera atingiu um novo recorde de 405,5 partículas por milhão em 2017. Essa informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial, agência especializada da Organização das Nações Unidas. E, segundo a agência, não há tendência de reversão na quantidade de emissões, que ficaram em 403,3 partículas por milhão em 2016. Na contramão, as emissões brasileiras dos gases do efeito estufa caíram 2,3% em 2017, segundo um relatório divulgado pelo Observatório do Clima. O país gerou 2.071 toneladas brutas no ano passado, contra 2.119 milhões de toneladas em 2016. Brasil cria mais de 57.700 vagas de emprego em outubro e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Brasil terminou o mês de outubro com um saldo positivo de mais de 57.700 postos de trabalhos formais. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira, representam um acréscimo de mais 0,15% em relação ao mês anterior. O aumento no número de empregos foi registrado em seis dos oito setores econômicos. O melhor desempenho foi observado no setor de comércio, com expansão de mais de 34.100 postos de trabalho. O segundo setor com saldo mais expressivo foi o de serviços, com geração de quase 28.760 empregos formais. No que se refere ao desempenho regional, teve um aumento no número de empregos em quatro das cinco regiões do Brasil, no Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Já no Centro-Oeste, o saldo se manteve estável. O crescimento no número de vínculos empregatícios foi registrado em 23 das 27 unidades federativas. Os destaques foram para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. Agora tiveram quatro estados com queda no saldo de empregos. Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia. Por meio do Twitter, o atual presidente Michel Temer disse que, no acumulado do ano, foram criados mais de 790 mil empregos, o que corresponde a um crescimento de 2,09%. Segundo ele, isso significa que o Brasil está no rumo certo. Reportagem, Cíntia Moreira. Alunos de 27 cursos devem fazer o Enad nesse domingo. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Mais de 500 mil estudantes que estão concluindo a graduação deverão fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad, no próximo domingo. Para isto, os inscritos tinham que ter preenchido o questionário do estudante até esta quarta-feira. De acordo com o ministro da Educação, Rocieli Soares, a participação no Enad é requisito para colação de grau, sem contar que o Exame avalia o desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso de graduação. É uma avaliação importante que nos dá um norte para que a gente avalie as políticas públicas do Ministério da Educação e de todas as instituições. Cada curso, cada instituição brasileira, pública e privada, precisa pegar o resultado do Enad para internalizar a discussão pedagógica nesta avaliação. Neste ano, o exame deve ser feito por estudantes de cursos de 27 áreas. Alguns exemplos de cursos no grau de bacharel, onde os alunos serão avaliados, são Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito e Psicologia. No que se refere ao grau de Tecnólogo, alguns exemplos de cursos onde os estudantes serão avaliados são Tecnologia em Comércio Exterior, Design de Moda, Logística, Design Gráfico, e Gastronomia. O Enad é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep. Para mais informações, acesse portal.inep.gov.br.enad. Reportagem, Cíntia Moreira. Bolsonaro e equipe definem chefes da AGU e Secretaria-Geral da Presidência. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Dois novos integrantes do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foram anunciados nesta quarta-feira. Para a Advocacia-Geral da União, Bolsonaro anunciou no Twitter a escolha do advogado André Luiz de Almeida Mendonça. Já para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano foi o escolhido. O nome de Bebiano foi confirmado pelo ministro extraordinário da Transição, Onyxto Lorenzoni. André Luiz de Almeida Mendonça é atualmente consultor jurídico da Controladoria-Geral da União e do Ministério da Transparência. Almeida substituirá a ministra Grace Mendonça, que chefia a AGU desde 2016. Bebiano, que também é advogado, foi presidente do PSL durante a campanha eleitoral e um dos conselheiros de Bolsonaro. É uma das figuras mais próximas do presidente eleito. Em coletiva, Onyxto Lorenzoni destacou que há dificuldade de se nomear os escolhidos para o próximo governo e enxugar a máquina pública. Nós temos realmente bastante dificuldade de fazer, mas nós temos uma determinação. O presidente nos determinou que quer iniciar em 1º de janeiro com um governo estruturalmente enxuto e eficiente. Além de André Luiz e Gustavo Bebiano, Jair Bolsonaro já escolheu Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia, Paulo Freire no Superministério da Economia, Luiz Henrique Mandetta para a Saúde. Onyx Lorenzoni será chefe da Casa Civil. Mansueto Almeida ficará responsável pelo Tesouro, enquanto Tereza Cristina assumirá o Ministério da Agricultura. O general Augusto Heleno foi o nome apontado para o Gabinete da Segurança Institucional, enquanto Fernanda Azevedo e Silva ficará com a pasta da defesa. O embaixador Ernesto Araújo irá assumir as relações exteriores. Reportagem Rafael Costa. Prédios públicos deverão instalar telhados verdes e aproveitar a água da chuva. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Nesta terça-feira, a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a instalação de sistemas de aproveitamento de água de chuva na construção de prédios públicos de propriedade da União. Além disso, o texto também impõe a instalação de telhados verdes que contam com a aplicação de uma vegetação sobre a laje. Segundo o autor do projeto de lei, senador Wilder Moraes, a água captada das chuvas vai para descargas em vasos sanitários, irrigação de gramados e plantas ornamentais, limpeza de pisos e pavimentos, além de espelhos d'água. O nosso projeto visa que o que já em muitos da iniciativa privada, muitos dos condomínios já hoje já utilizam, que possam ter reservatórios para várias atividades, tanto para jardim, para limpeza, para várias atividades. De acordo com o senador, é preciso mais ações de controle como esta para contribuir com o equilíbrio hidrológico e que minimizem os impactos da urbanização. Já a professora Conceição de Maria Albuquerque Alves, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, acredita que este tipo de decisão não necessariamente vai ser acertada em toda e qualquer situação, pois existem prédios da União, tanto no Distrito Federal, onde há períodos de estiagem sem chuva, como em várias localidades do país. Quanto mais longo foi esse período de estiagem entre uma chuva e outra, mais problemático vai ser o dimensionamento do reservatório. Ele vai ter que ser maior para poder aguentar ou segurar vários dias de uso daquela água sem nenhuma chuva nova. Então, eu não acho que seja de algo a ser indicado por meio de um projeto de lei. Determinar amplamente a adoção sem essa análise, a gente tem que enxergar com uma certa dúvida. O projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Serviços de Infraestrutura ainda vai ser analisado pelo Plenário do Senado. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalves. Flamengo vence e adia o título do Palmeiras Adriano Dias. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Uma ótima quinta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Bom dia. Vamos falar dessa vitória do Flamengo, que adiou o título até domingo, talvez, ou até outro domingo da última rodada. Tudo pode acontecer agora nessas próximas duas rodadas, que serão determinantes para concluir o Campeonato Brasileiro. Vamos falar em relação ao jogo de ontem. O Flamengo que venceu com autoridade a equipe do Grêmio pelo placar de 2x0. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito melhor. Aí, no segundo tempo, numa dividida ali meio confusa, né? Entre o Uribe e o Cortez, acabou a bola resbalando no fundo das redes. Os jogadores do Grêmio reclamaram de falta, no meu ponto de vista, acho que foi. E o Grêmio foi para a segunda etapa tentando reverter esse gol. Não conseguiu. E no contra-ataque, com mexidas feitas pelo Dorival, colocou o Jean Lucas, colocou o Berrio. Esses dois jogadores foram fundamentais no segundo gol, que foi anotado pelo Diego. Berrio que eu diga, né? Exatamente. E o Flamengo agora tem 69 pontos, 5 a menos em relação ao Palmeiras, que hoje tem 74. E venceu na noite de ontem, diante do América Mineira. A pergunta que eu faço é, será que o Flamengo consegue? Qual a probabilidade do Flamengo conseguir de reverter essa vantagem que o Palmeiras adquiriu? Olha, o que acontece, o Palmeiras está na situação, é a primeira vez, né? Desde que ele começou a estar perto do título, que ele só depende dele. Não precisa depender dos outros resultados. Quanto o Paraná e quanto o América, ele precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados para arreguer o título. Já nessa rodada contra o Vasco, não. Ele só depende dele. Ganhou, é campeão. Já o Flamengo em si, conseguiu igualar a pontuação do título de 2009, né? Agora, com essa rodada do Campeonato Brasileiro. E deve passar, então, dos 69 pontos, né? A tendência é essa. É, quem quiser ser campeão, sim. Sim, correto. Mas a maior pontuação do Flamengo em pontos corridos tinha sido dos 69, igualou. Então, de qualquer jeito, pode ser a maior pontuação do Flamengo nos pontos corridos desde 2003. E, além disso, em relação ao time em Flamengo, que a gente tinha ontem a sua presença na fase de grupos da Libertadores. Que é muito importante. Ainda mais que vai fazer uma pré-temporada lá na Flórida, né? Vai jogar na Flórida Cup. Então, não vai atrapalhar, né? Aquele negócio de pré-Libertadores ter começado na última semana de janeiro, já jogando um torneio mata-mata. Verdade. E a situação de Flamengo e Palmeiras, daqui pra frente, são completamente opostas. Enquanto o Palmeiras pode pegar a equipe do Vasco da Gama desesperada e jogando com inteligência consegue vencer em São Januário, o Flamengo vai pegar um Cruzeiro que, apesar de estar em festa, vai ser a última partida. Então, em casa. Em casa. E tudo indica que o Cruzeiro vai com força máxima. É, ele poupou todo mundo contra o Vitória. Você não viu o Thiago Neves, você não viu o Arrascaeta, ninguém, assim, dos principais nomes. Até o Fábio foi poupado. Exato. E o Flamengo foi colocado pra ganhar de ritmo, foi o Fred, que estava há muito tempo afastado, né? Pela lesão que ele teve, jogou e fez dois gols, né? A vitória de 3x0 sobre vitória. Verdade. E isso dificulta ainda mais a situação do Flamengo em relação à luta pelo título. Mas é aquilo. O Flamengo, enquanto o time, tem que acreditar até o final. Até o final. Mas a torcida, pelo que eu entendo, que eu venho observando, há uma mistura de esperança e outros de com o pé no chão, que está bem difícil mesmo. É, querendo ou não, tem dois fatos. Palmeiras aí, nessa campanha. O Palmeiras está 21 jogos sem perder. Que não é uma grande campanha, desde que o Felipão chegou, não perdeu. E o Flamengo também deu muita bobeira, que ele chegou a ter 8 pontos na frente do Palmeiras, antes da Copa do Mundo. E depois começou a cair. O Flamengo mesmo tropeçou muito contra os adversários direto, ali, do top 5. Aham. Vamos lá, então, do Botafogo, que ontem empatou com o Santos na Vila Belmiro. O jogo até movimentado. Morreram abraçados na disputa da Libertadores. Morreram os dois abraçados, já que o Atlético Mineiro venceu o Internacional e acabou com as probabilidades matemáticas de tanto o Botafogo ou o Santos irem para a Libertadores. Agora vai ser um Atlético, ou Paranaense ou Mineiro. Agora o Botafogo tem duas rodadas para cumprir tabela e vai jogar agora só na segunda-feira contra o Paraná. Esse jogo a torcida parece que está se organizando para fazer uma festa, que pode ser o último jogo de Jefferson com a camisa do Botafogo. Tanto é que o Ricardo confirmou que ele vai jogar na segunda. Então a tendência é essa, que seja o último jogo dele, ele que está desde 2009 no Botafogo e já falou que quer se aposentar. Agora resta a dúvida, se vai ser esse ano ou se vai querer ficar mais uma temporada. Vamos falar então dos jogos dos cariocas desta noite. Vamos falar sobre a situação mais complicada. A gente falou do Vasco da Gama, que entra em campo às 8 horas em São Januário contra o São Paulo. Para essa partida o técnico Alberto Valentim vai ter o retorno do Max Lopes. Então tudo indica que o técnico vai a campo hoje com o Fernando Miguel, que vai continuar entre os titulares do gol. Vai ter também na dupla de zaga o Oswaldo Henrique fazendo abrir a sua dupla. Deixa eu abrir aqui a escalação. Ele só não vai poder contar... Ih, saiu aqui gente, deixa eu voltar. Agora sim. O Vasco que joga aqui... Só um momento só, gente. Caiu aqui a página. Esses momentos, quando isso acontece ao vivo, é uma coisa de louco. Vamos lá. O Vasco vai com o Luiz Gustavo na lateral direita, Oswaldo Henrique, Leandro Castanho e Henrique. No meio campo, a tendência que o time vai a campo com... Se eu abrir aqui, vai ser bastante. O Max Lopes vai voltar ali a fazer a dupla de ataque. Agora sim, abriu. Vamos lá. Vamos fazer do começo? Vai. Então, ó. Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo, Oswaldo Henrique, Leandro Castanho e Henrique, Andrei, De Sábato, Iago Pikachu, Thiago Galhardo, Kelvin e Max Lopes. Essa é a provável escalação do Vasco para a noite de hoje. Se o Lopes voltando, vamos ver se ele vai estar com o ritmo de jogo, querendo ou não, ficou duas semanas parado. É, e o Vasco que ainda vai ter que estar acompanhando, pois dois adversários, três, melhor dizendo, vão estar jogando ao mesmo tempo. Só que pelo menos o Chape Esporte é um jogo entre eles, eles estão se duelando. E o pior ainda é que o Ceará, né? Que joga com o Paraná Clube, que está a rebaixar a tendência que seja uma vitória do Ceará. E o Fluminense que tem que tomar muito cuidado para não se complicar na Série B. Joga às nove horas da noite contra o Bahia. Esse jogo de extrema importância lá na Fonte Nova. O Bahia também ainda não está livre. Não, eu já matando ali. É, está 44, mas aí precisa chegar ao 45. Pelo que eu estou vendo, 43 vai salvar nessa temporada, hein? Acho que nem vai precisar 44. Pode ser também. Para essa partida, ele não vai poder contar com seus dois jogadores de volante. O Richard, que é o titular, está suspenso. E o Ayrton se machucou no treinamento, não vai poder jogar. Então ele vai ter que modificar mais uma vez. Ele joga geralmente no 3-5-2. Vai no 3-4-3-3. E quando altera, geralmente não joga bem o Fluminense. Ó, o Fluminense deve ir a campo hoje com Júlio César, Paulo Ricardo Gundigão, Léo Jadson, Fernando Neto e Ayrton Lucas. E lá na frente, Sornosa Everaldo e Luciano. Ó, o Fluminense, quando muda de esquema tático, não vem se saindo bem. Agora, resta saber se ele não vai querer improvisar ninguém, né? Porque também, quando vai inventar o Marcelo Oliveira de voltar, alguém improvisado, o Fluminense se deixa avenidas e acaba sofrendo muitos gols. Isso mesmo. Então vamos acompanhar aqui. Amanhã a gente volta falando dos clubes cariocas de Fluminense e do Vasco da Gama que entra de campeão hoje. Combinado, Miro? Correto. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Metrorio lança cartão com recarga online. Prefeitura do Rio de Janeiro limita a quantidade de camelôs que vão trabalhar no calçadão de Bangu. Brasil autoriza 25 mil imigrantes a trabalhar no país no último ano. Tribunal de Contas da União aponta 38 órgãos federais com risco de sofrer fraude e corrupção. Polônia recua em reforma do Judiciário após pressão da União Europeia. Relatório afirma que emissão de gás carbônico atingiu o recorde em 2017. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Miros Marsales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.